E aí galera, tudo bem? O que que fala Luiz? Hoje eu trago mais um gameplay comentado de um jogo agora de FPS, tá? Felizmente gratuito, tá? É gratuito. Tem um gráfico muito bom. Nas opções dele, tem como você ativar até a visão 3D. No caso aqui eu tô jogando com modo automático, tá? De gráfico. Não tá nem no máximo, nem no médio. Tá no automático. Aí no caso, você botando o jogo todo no máximo, você tem uma qualidade muito boa, tá? Eu diria que é até melhor que o Call of Duty Moderna Farm, tá? O gráfico dele é muito superior sim. Não tem hack. Você não vai achar hack no jogo. Nós temos 3 classes, tá? Que pode ser trocada a hora que você quiser dentro do jogo. Temos o fuzileiro. Temos o sniper. E o submetralhador aí. Que tem que é uma metralhadora pequena, né? Eu não sou muito bom em jogo de tiro, tá? Provavelmente eu morro bastante. Mas vamos ver no que vai dar, né? Vamos tentar uma partilha só pra trazer um pouco sobre o jogo mesmo. Os interessados eu irei botar na descrição do vídeo. No caso, eu vou botar na descrição o link pra baixar, tá? De cadastro também. O jogo em si tem 5GB. Não puxa muito da máquina. Pelo menos o meu notebook roda de boa. Não puxa muito. E é um jogo assim que eu, sinceramente, achei bem legal, olha. Tá? Entre um dos melhores gratuitos. Acho que pra mim é até o melhor, porque até agora eu não vi nenhum jogo de FPS sem hack e com qualidade boa assim, tá? Tem 3 opções de idioma. Inglês, alemão e espanhol. Que você pode configurar antes de entrar no jogo, tá? Eu botei em espanhol pra entender um pouco melhor. Mesmo sabendo do inglês. Mas o espanhol é até bom, até porque no vídeo também vocês podem até acompanhar um pouco aí como é as coisas. Vamos lá. Como eu disse, eu não sou muito bom, tá? Então não esperem uma jogatina... Um cara viciado matando todo mundo. Eu sou meio fraco. Eu sou mais Bomberman. Eu existo, por favor. Quem é que você não pede uma jogada? Não é um jogo, isso é por favor. Seguem. Um jogo, eu wary meu. Aplausos Você pode ver que eu não miro muito bem. Quando eu atiro muito pra cima ou pra baixo... Isso é muito bom. Morri feio. Provavelmente está tendo umas perdas de frango. Não muita, tá? Mas assim, no jogo mesmo em si. Até que o Intest não está muito bom hoje. Mas no jogo mesmo, não estou dando lag nenhum. Mas no gameplay, eu não tenho alguma coisa assim. No caso, o Intest não está muito bom hoje. Mas a gente não puxa do Minuto do Intest não, tá? Você pode jogar de boco. Mas de 1 Mega dá pra jogar muito legal. Não tem lag, nada não. É porque ele tem um sistema de gravação embutido no jogo. Porém, é muito ruim. Se eu não estou dando fratas, então... Piora um pouco, né? Como vocês podem ver, eu já morri várias vezes. Às vezes eu não matei ninguém. Depois eu vou jogar uma missão que eu gosto, que é de escolta. Aí eu não teria problema. Os modos de jogos aqui são bem simples, tá? O modo de jogo, no caso, nós temos o PvP. Batalha normal, né? No caso, esse aqui é a Infilação de Times. Temos sobrevivência. Modo Survival. Cada um protege cada um. Temos o Escolta. Tem um Tank gigante. Um time tem que evitar que o Tank chegue ao local. E o outro tem que fazer o Tank chegar até lá, tá? Escoltando ele e insertando o Tank toda vez que tiver EP. A movimentação do jogo é bem diferente um pouco se você está acostumado com... Oh, eu matei um! Bem diferente um pouco se você está acostumado com os jogos que estão calcados do TEP que o Empire of Duty. Desenvolvindo a Alvaro da Lazню. Desenvolvindo a Alvaro da Avenida. Mas do que você está acostumado com os jogos que estão calcados do TEP. Atenção do TEP. Temos um Type. Por isso, policial. Mas por isso. Captione a Alvaro da Fazenda. Temos todos os jogos que estão acessados. O que você está acostumado? Desenvolvindo a Alvaro da Pan waft. Vamos ver se você acha mais de escolta Que legal Que é a escolta que eu mais gosto Essa aqui não, porque essa fase que é difícil Eu não sou muito bom em escolta Escolta aleatória, vai Seus que Deus quiser Vamos lá Temos também o modo de zumbi Só que até agora eu não sei como põe, tá? Mas eu já cheguei a entrar numa sala Nesse modo Tem até mais armas específicas no jogo Mas eu não sei como põe nesse modo, tá? Peço até desculpas Porque eu não... Preciso saber explicar porque eu não sei Como tá dizendo ali na dica No meio do jogo você aperta F1, F2 ou F3 pra trocar de classe, tá? F1 é submetralhadora F2 é metralhadora F3 é um sniper Aí, tranquilo O jogo tem cash Mas é assim Tudo que tem de cash tem pra GP No caso não é GP, seria o modo de jogo ED E a moeda Ela é mais ou menos difícil de pegar assim Marma, por exemplo Que você compra lá de cash Você compra por 30 mil Aí você tem que juntar um dinheirinho Não é assim muita coisa Acho que 2 UPS você já consegue 20 e poucos mil Não é tão difícil não Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui A princípio, pelo que o cara tá pegando aqui a... No caso a RPG Pelo jeito a gente tem que destruir o tanque É isso aí Tem que destruir o tanque Esperar fechar aqui Vou pegar o RPG Porque agora é impossível de errar Onde tá o tanque? Tem que tá aqui Opa Os caras ali já Deixa eu acerto O ruim É que você tem que ter um time bom Porque o time tem que te proteger Quando você tá com o RPG Porque não adianta você querer atirar no cara E você tem um RPG E você vai acabar se matando Então... Eu sou muito bom nisso Destruir o tanque Porque eu praticamente sou bom no RPG Eu não erro não Até porque o tanque é gigante também Meio difícil de errar, né? Sai, cai Eu tô na frente Esses caras que poderiam roubar meu RPG Ai, meu... Tentar arranjar um jeito de chegar... Boa O cara tá atrás de mim É dificil, mas é um modo legal É um modo que eu gosto Assim, eu ganho muitos pontos, ó Eu só tirei uma vez e já ganhei 3 pontos, tá lembra? É difícil numa parte, quer ver? Que é aqui, ó Que é a parte quando você tá escoltando o tanque Quando chega aqui é complicado Porque tem um lugar ali, ó Aqui Que você fica Ali também, olha lá Um cara passando ali embaixo, viu? Aqui tem vários lugares pra você se esconder Então é difícil Sem dizer que eu pegar o RPG também é difícil aqui Se eu tirar naquele cara e no tanque junto Não, o cara sumiu Foda-se, vai o tanque Aqui tem vários lugares Pronto, eu ouvi Tem como passar por aqui, ó Mas aqui tem um bug, tá? Depois eu mostro pra você Se der pra mostrar também Tem um bug Tem um bug Que o cara Do outro lado Quando está abrindo essa porta A arma aparece Aí você pode esfaquear A porta Que você acerta o cara É um bug Preco Migo Para mim que sou noob ajuda muito Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar mais uma vez aqui. Então, Furia Paul é um jogo muito bom. O gráfico deve estar meio... Meia boca, mas é porque está no automático. E quando está gravando, o jogo diminui a própria qualidade. Mas para quem quiser baixar e botar no máximo, sabe? Tem um PC bom, pode ir lá. Não precisa nem jogar na cara falando que está lixo ou coisa do tipo. Não, é aquilo que eu sempre falo. Quando é jogo assim, faça um simples teste. Se o Furia Paul é bom, pegue o jogo e rode no máximo. Então, aproveite o que tem que oferecer. Não vou ficar jogando na cara dos outros que o seu roda. Isso dos outros não, né? Como eu disse, meus vídeos aqui é memoria só para PCs LOL, tá? Para você fraco, meu notebook é fraco. Eu não sou pessoas com PCs fracos. Que querem um bom jogo e que... Provavelmente vão poder rodar. Já que roda no meu que não tem placa de vídeo. Provavelmente vão rodar no seu que tem placa de vídeo. Nossa, cara. Minha arma está fraca. Que eu tenho que reparar. Tem um sistema que você tem que estar reparando a arma o tempo inteiro, tá? Já que você não... Para você não ter exclusividade sobre cash e coisa assim... Porque esse jogo não é play to win. Você quer play... É... É de graça mesmo, né? Aquele que você paga cash e tem vantagens. É... Nivelado. Mas para você que não tem cash... Você tem que estar reparando que está... E é meio chato. Acabou. Vamos trocar de lado agora. Pronto. Agora a gente escolta o tanque, tá? Reparando o tanque você ganha pontuações boas. Eu já estou com 7, ó. Você anda assim perto dele, ó. Devagar. Gente, pessoas mesmo. Outro time, né? Claro. Eu dispensei no bom, meu maluco. Mas é que eu sempre faço isso, tá? Normal. No Call of Duty eu sou bom, tá? Não sou tão ruim assim. Eu consigo matar... Assim... 20 barra... 10, por exemplo. Até. Eu não sou muito bom. Como eu falei, eu não sou muito bom. Por causa da minha mira. Minha mira é muito boa. Vamos reparar o tanque, ó. Não chega perto e aperta E. Se tiver outra pessoa reparando contigo, sobe mais rápido. Maravil? O Kayme, que sou eu. E o Melody. Mas eu tinha dois. Aí reparando com dois, vai mais rápido. No máximo que as pessoas reparando são duas, tá? E tem que ter sempre uma vez seguindo. Senão você não chega ao botar um indicado. O tanque já parou de novo. E já repararam de novo. Muito bom. Eita! Boa! Eu não reparei numa coisa... Minha roupa trocou de... É, minha roupa trocou de cor. Quando você troca de time, acontece isso. Troca de lado, entendeu? Só que roupa troca de cor. Eu não reparei e pensei que aquele cara foi pro meu time. Burrice total, mesmo. Burrice total, mesmo. Porra! Calma, galera. Não se desesperem. Eu sou ruim mesmo. Como eu tinha dito antes... Eu não sou bom em FPS. Eu gosto de jogar. Eu não sou bom. Você não precisa ser bom pra gostar de jogar, tá? É tipo Mario. Tem gente que não sabe jogar Mario e gosta de jogar Mario. Tem gente que não sabe jogar Mario. Tem gente que não sabe jogar Mario. Tem gente que não sabe jogar Mario. Eu já vi várias dicas de como jogar FPS bem. Opa, matei. Mas eu não sou muito bom, cara. Sei lá. Parece que eu tenho um braço torto, tá ligado? Devo tomar um tiro aqui, porque tem nego lá do outro lado. Deixa eu ficar de olho aqui. Dois parceiros aqui já morreram firme. Então tem algum sniper lá do outro lado. Provavelmente. Deixa eu ir lá tentar... Dar um jeito no tanque. Querendo ou não, o jogo... Opa! Não te vi, tá? Filha da puta. Olha o que tinha visto. Esse aqui é qual? Esse aqui acho que é de fumaça. Olha lá. Cadê ele? Garoto de barco. Hum... Suspeito isso aí, hein? Tem uns snipers ali, olha lá. Ai, meu Deus. Ele é não é sniper. Ele é RPG. Boa. Tem um meiro na cara. Meu time está muito fraco, pelo visto, né? Acho que a gente não conseguiu ganhar nada. Três minutos só pra acabar o jogo. Ainda não conseguiu reparar nem na primeira parte. Eu tenho um! Traz de mim! Se eu achar um modo de missão, eu mostro pra vocês, tá? Porque o modo de missão é bem legal. Demolição, que é tipo CS. Eu sou ruim! As pessoas vão me xingar muito aqui, porque... Tem que proteger bomba e tal, então eles vão me xingar muito. Na Cold Case. Missão do Gelo. Modo de Aniquilação. Espero pegar um time bom, né? Pra poder não ficar passando vergonha. Porque de vergonha já não basta eu jogando esse jogo, porque eu sou muito ruim. Tirando isso. Pra ver o mapa, percebeu um etapa. É meio inútil até ver o mapa, não ajuda muita coisa não. Ele mostra FPS também, tá? Também no... Não é muito útil. Ahn... 34 pra 26. Vamos lá, meu tipo tá ganhando. Até eu chegar. Agora eu vou começar a perder. Não porque eu sou ruim, mas por minha cara deixa eu ter um tiro potente. ta com isso? Que é o Robinho delete? É umИнRAI era inteligente. É uma preenútil. Matei o cara que tava na mira. Pelo menos ele. Mais uma das coisas se mudaram muito ao lado da nossa vila. Por isso, você é um homem... Não tem nada! Os primeiros amigoses estão acreditando de ser um pouco rápido! É um homem que você pode acreditando de ser um homem no meio! Você deve fazer mais um homem que aproveite-lhe um pouco pra melhorar do lugar. Nãoизce muito. Não é que as pessoas vão me envolver no meio! Tomar um golpe mais acreditamento. Então, devemos te dar uma desgracia. Ah, tomei Mas isso aqui tá bem melhor de jogar, como vocês estão vendo Vou tá jogando bem Bem assim, vai, 2 barra 2 Tá aceitável Minha granada é um ovo de páscoa, né? Só pra deixar claro Opa, não tá aqui Bom, eu mirei certo, só que ele tava atrás da caixa E não contava com essa caixa Tem um cara aqui Boa, tinha ali Deixa eu tentar de sniper, vai Por isso com a sniper é muito legal Acertei sem mira, que isso Parece que vai ter um julgador de FPS Só que não O cara já apareceu O cara já apareceu Ah, meu Eu tirei primeiro, cara Eu vi que isso acontece Eu atiro, o cara atira junto Eu perco Essa aqui é uma sniper Essa aqui é uma sniper, meio que metralhadora Eu gosto dela por causa disso Tem um cara ali Nossa, cara Nossa, cara Eu tô atirando no cara Eu não mato Que merda Cês tão vendo, né? Cês tão vendo, né, cara O companheiro tomei só minha Não, não, não E aí? Tem um ali Eu tô atirando no cara Ah, eu tava aqui Como é que eu vi que tinha um cara me atirando muito? Pô, vou trocar pra submetralhadora Deixar até pronto aqui, ó Deixa eu ver uma bomba ali Eu tô atirando no cara 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 O meu time tá bem à frente, tá? Então provavelmente eu devo ganhar essa partida Ou não Porque ativez em conta É uma coisa que acontece nesse jogo Que é... Se eu atirando em um cara Tinha que fazer 150 Tinha que fazer 138 O outro time tava com 60 E acredito, se quiser O outro time ganhou, cara Vai, vai Boa Se o cara quer sniper Matou Eu vou matar muito, né? O que eu estou atindo? O que eu estou atindo? O que eu estou atindo? Olha a diferença de morte já 97, 99, 93 agora Tá falando que pode tudo acontecer nesse jogo Como assim, assim é mais fácil Porque se eu atiro pra tudo que é lado Opa, tem uma caninha ali Cara, eu não me chamei na briga Eu tô com a bomba no turno Matei ninguém. Boa. Tem uma coisa. Se vocês repararem ali em cima, onde fica a rotuação, tem três quadradinhos. São tipo que insignias ou medalhas. São tipo um livrinho que o cara deixa cair no chão. Não sei se eu consigo mostrar algum pra vocês se eu tiver algum morto aqui ou se eu matar alguém que é meio difícil. Olha lá. O cara do meu time morreu. Aqui, tá ligado? É esse livro aqui que você pega. Juntando três você ganha um especial, tá? No caso você ganha pontuações. E ganha coisas extras no jogo. Toda partida tem isso, tá? De qualquer modo. Para ali. Tinha um aqui. Merda. Você juntando três, tem vezes que você consegue ver através da parede por cinco segundos. Coisas do tipo, sabe? Ele até deixa o jogo bem interessante. Até porque esse jogo não tem hacker, tá? Como já disse, não tem hacker. Você pode ter que tirar a grana, porque não vai estar hacker com esse jogo. Não tem hacker esse jogo. É um jogo muito bem cuidado. É da Area Games até. Eu não gosto muito de jogos da Area Games, mas... Esse aqui tá de parabéns. Super. Esse aqui tá de parabéns, tá? É um jogo muito bom. Opa! Caralho! Deu um lag básico e ainda tomei um tiro feio. Depois dessa partida aqui, tal, vou encerrar o vídeo. Que já deve tá bem longo. Então, eu já tô quase acabando. Seja de 50, já, quase. Rapidinho chega, né? Ainda mais comigo morrer o tempo inteiro. Por isso que eu te inferro. Deixa eu pegar um game pra descrever. Olha lá o Sniper lá. Nossa, cara. Ele me viu aqui. Tipo, meu time é azul e ainda tá na neve. Como é que ele me viu ali? Peguei o... Eu chamo de Signia, cara. Se alguém vier me reclamar. Signia, livrinho. Sei lá que porra é aquilo. Parece medalhas. Não sei que merda é aquela. Sem sacanagem. Então, eu não vou inventar muitas palavras. Mas eu gosto de falar em Signia. Sim, Pokémon. Digidin. Pikachu! Parei. Vem embora. O cara tá ali de novo. O cara não fica na puta. Vem cá. Ah, deixa eu matar ele. Obrigado. Chucky. Nem, mas a vida. Opa. Caralho, tem dois deles. Meu Deus. Matei dois. Boladão agora, Digidin. Coisa que só eu sei fazer, tá? Vocês que estão vendo o vídeo. São nudos e não estão fazendo a sua vida. Mentira. Ganhamos. Vamos encerrar o vídeo ganhando. Que coisa boa. Vamos lá. Deixa eu mostrar só mais algumas coisas do jogo. Do jogo. No caso, tá? Desculpa o erro. Aqui, essa coisa aqui na lateral aqui, tá vendo no mouse? Isso aqui são prêmios pra quem consegue várias vezes juntar três insignias, tá? Você ganha bônus. No caso da experiência também. Vou mostrar mais algumas coisas pra vocês. Aqui, pra criar sala, bem fácil, tá? Você vem aqui, escolhe o módulo. Ó, tem essas especiais. Esse aqui, no caso, esse cenário seria missões. Essa aqui, do robô, é a do Halo, que eu falei com vocês, tá? Que é muito boa. Essa aqui é dos zumbis, ó. Essa aqui é uma dos zumbis, tá? É... Lockdown. Prison Break. É muito boa também. Qual que a gente tem aqui mais? Bag in Z, não. Demolição. É aquele modo que eu falei com vocês. Tipo CS, tá? Temos as fases aqui, no normal, fácil, normal, fácil. Isso aqui eu acho que é demolição, mas é estilo missão. Isso aqui eu não sei qual que é, tá? Suppression. Eu não sei qual que é. Nunca joguei essa aqui. Sinceramente. Special Warfare. Nós temos aqui handle, instalação. Essas são as fases que você pode criar, tá? Modo aleatório. Isso aqui é Demolition. É aquela que a gente jogou, que é a Moro CS. Aqui também nós temos... Isso aqui, pelo jeito, é aniquilação. Aqui são as escoltas. Tem essa fase. Essa aqui é o que eu gosto, que a gente jogou naquela hora. Isso aqui é mais ou menos. Stone Blitz. Essa é chata. Burned Temple, eu não joguei ainda. Scorpion é melhor pra mim, tá? Aqui é o que eu mais gosto. Aqui nós temos as nossas barras, ó. Missões diárias. Missões de novo ato, que eu já completei tudo. Meus dados. Como vocês podem ver, eu sou um lixo. Deixa eu ver, não entro outro lixo. Tá, sou um lixozinho. Dados de mapas, quais mapas eu já joguei com outro tempo. Como vocês podem ver. Essa aqui é o helicóptero. Acho que eu já joguei isso. Tem runaway. Já joguei sim, que a gente foge de carro. Ah, é. Tem o modo, que é essa aqui, tá vendo? É Bust. Que você tem que fugir. Tem uma mulher te esperando de carro, de avião. Às vezes de jet ski. Você tem que fugir. O outro tipo tem que pedir que você fuja. É um modo bem legal também, tá? Eu não vi ali, mas é um modo bem legal. Aqui são especiais. Tipo skins. Como a gente pode ter? É experiências que você vai ganhando. Como se fosse RPG, tá? Você vai upando, ó. Level 1. Level 2, level 3. Por aí você vai ganhando, ó. Fuzileiro. No modo sniper. Atitudes, eu não sei o que é isso. Recompensas. No final do jogo você ganha recompensas, tá? Isso é normal. Aqui é insígnias. Como eu falei pra vocês. Tem aqui insígnias, viu? Não é, eu não tô falando merda. Medalhas. Tem medalhas também. Não sabia que tinha medalhas. Mas tem. Retos seria, no caso, as partes de missões. Vamos para mais o que aqui? Crédito Avar, no caso, seria cash. Tienda. Tienda e a loja. Nós temos esses tipos de armas. Como eu disse pra você, ó. AP, no caso, é o cash. E E é o caso... Moeda é normal. Ó. Arma de AP. Arma aqui. Ambas permanente, tá? Cash. Normal. Cash. Normal. E vai indo. Tudo permanente. Fuzileiro. Arma que eu mais quero no sniper, que é essa aqui. Tá? Que é a mesma da Eva Andresa, que eu acho muito legal. Armaduras. Temos algumas, tá? Duram alguns dias. Não tem permanente. Só arma no sistema permanente. Mochila. Temos algumas... Tipo de especiais na mochila. Particular AP. Aqui é só pra coisas AP. Tem personagem. Coisa do tipo. Um inventório. Como vocês podem ver, eu tenho algumas arminhas. Essa aqui foi o que eu comprei. Uma sniper. A sniper original é essa aqui, ó. Tem que você personalizar. Essa aqui eu comprei. Fuzileiro, eu também comprei essa aqui. Tá? Os outros eu tenho que personalizar. Personalização, ó. Você vem aqui e compra as partes. O meu já tem até bastante. Tem pintura, tá vendo? Eu sabia que tinha, mas tem. Só que você tem que comprar pintura. Vamos ver mais o que de bom aqui. Tem uma coisa que eu não sei usar direito. Que são cápsulas. Tá? Com cápsulas, você pode comprar coisa de euro ou de AP. E são armas personalizadas. Entendeu? É tipo um handle. Você tem chance de ganhar essa arma, tá? Você não é 100%. Você tem chance de ganhar essa arma. Tem armas muito bonitas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Muito show. Tem essa aqui da cobra que eu não tinha visto ainda. Essa é feia. Tem uma do lobo que eu acho muito linda. Cadê ela? Deixa eu botar nil. Aí mostra todos. Esse E, no caso, seria dinheiro, tá? Você ganhar a bonificação desse dinheiro. Essa arma é feia. Ó, tem uma faca ali. Maneiro. Essa aqui, ó. Essa aqui é maneira. Essa aqui é do lobo que eu falei, ó. Aqui tem um lobo, tá vendo? Não é o nome da arma, tá? Estou dando pistolinha feia pra caramba. Não sei o que a gente tem aqui. Mas naíta é maneiro. É isso. Aí você pode comprar. Eu não sei como faz, tá? Desculpa, mas eu não sei. Tem opção de euro, como eu falei pra vocês. Mas eu não sei comprar. Eu acho que você tem que ter um certo nível. Porque sempre que eu tento comprar, não dá certo. Quer ver? Comprar uma. Ó. Preciso de 3 mil. Eu tenho. Ou 1.050B. B você ganha nas missões de escolta. Eu tenho 102. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Eu tenho dinheiro pra comprar. Deixa eu botar essa aqui que é mais fácil. Ó. Dinheiro atual. 16 mil. Então eu tenho 3 mil pra comprar. Sim. Com certeza. Vamos lá. Viu? É euro o suficiente. Não sei por quê. Porque eu tenho dinheiro. Vou tentar dar de novo. Tudo mesmo. Eu não sei qual tipo de problema aí. Eu não sei usar. Acho que deve ter sido um jeito específico pra jogar isso daí. Isso aqui eu não sei. Ah, isso aqui são os tipos de missões que você pode escolher pra aparecer no lobby, tá? Caso você esteja enjoado de uma missão, você tira aqui que não vai aparecer no lobby. Se as pessoas estiverem jogando. Aqui são mostrar todas as salas. Normal. Mostrar disponíveis. Normal também. Lista de amigos, lista de bloqueio, lista de clã, se você tiver clã. Jogadores na lobby. Tem bastante brasileiros, tá? Tem muitos brasileiros. Consumções, normal. Áudio aqui na avançada. Você tem vários. Viu? Tem como botar no 3D, cara. Visão em 3D. Captura de tela. Gravação pro YouTube. Usar a segunda câmera, tá? Aparece... Toda vez que alguém fala no jogo, aparece a cara do boneco falando. Normal isso aqui. Mouse sensibilidade. Áudio, efeito do áudio. Otimizar pra telas LCD, tá sempre bom. E aí? Tá em 1024, porque... Pra não lagar o jogo, tá? Pra não ter problema de lag. Expediente. É a mesma coisa disso aqui, tá? Isso aqui é missões diárias, isso aqui é expediente. E é isso, galera. Espero que tenham gostado de mais um vídeo comentado. Dessa vez que é um jogo gratuito. Eu vou botar na descrição do vídeo. Um lugar pra vocês baixarem. Espero que gostem. Quanto mais BR, melhor. Se quiserem me adicionar, tá? Meu nick é o SkyMe. Deixa eu ver se eu acho que... É o próprio nick, que eu também não tô vendo. Aqui, ó. SkyMe. Tá? Quem quiser. Na hora de vocês forem jogar... Tem essa parte de servidores, tá? Aqui, ó. Cambiar servidor. Você escolhe norte-americana, tá? Que é onde tem brasileiros. Bastante brasileiro, tá? Na Europa é mais... Assim. Tutorial. Você ganha dinheiro. Clã, evento, público. Novatos. Que é onde eu tô. Porque eu sou um novato. Babaca e Noob. E é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Falou.